Fala pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês amigos? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E com vocês, Jayce, como é que você está, você e sua família? Graças a Deus, né, eu estou ótima, principalmente agora, né, que graças a Deus chegou uma ajuda pra mim, pros meus filhos, que estava mesmo, chegou agora numa ótima hora, porque chegou o leite que não estava tendo, e principalmente os biscoitos, né, que meu filho gosta, aí, a mistura que dá pra ele ir, né? Eu sou muito grata a Deus, depois, segundo a ti e as pessoas que puderam me ajudar, esses anjos que me ajudaram, estou muito feliz, contente, de verdade. É, graças a Deus, a gente recebeu recentemente uma doação, né, eu sempre falei nos vídeos anteriores, mas eu sempre vou dizer, pra esse caso, quem não assistiu o vídeo anterior, ficar sabendo, né? Uma pessoa, pessoalmente, me entregou um valor de dois mil reais, né? Duzentos reais pra me ajudar com o combustível, né, pra me rodar entregando as cestas básicas, fiquei muito agradecido, e os mil e oitocentos eu dividi pra onze famílias, e eu coloquei o seu nome, né, na lista das onze famílias, né? E aí, cada cesta é um valor de cento e sessenta e três reais, né? A gente vai falar, os itens, né, tá bem bonitinho, bem arrumadinho, eu não vou estar tirando tudo, pra estar, olha, aqui é dois arroz, aqui é isso, aqui é aquilo, não. Vou deixar arrumadinho do jeito que tá, e a gente só vai falar o que tem, né? Tá bom. E vamos lá, pessoal, aqui, nessa cesta básica aqui, pra família da Geice, tem quatro quilos de arroz, tem dois quilos de açúcar, tem três quilos de feijão, né, tem quatro flocão, como vocês estão vendo aqui, tá, isso aqui azul é flocão, tem uma goma, pra fazer tapioca, né, tem biscoitos recheados, né, de três sabores diferentes, né, tem a bolacha creme cracker, tem também uma bolacha doce, tá, que essa creme cracker é amanteigada, né, aí a gente trouxe uma doce também, ó, duas caixas de café aqui, ó, né, dois pacotes de leite, um óleo, uma carne de lata, uma goiabada dessa, que é, pessoal, doce de goiaba, né, goiabada, e os ovos ali, né, uma cartela de ovos e o macarrão, né, ó, aqui tem quatro pacotes de macarrão, Geice, tá, e... Ah, e também tem mortadela, tá aqui, ó, tem cinco unidades de mortadela, né, a gente ia trazer aquela de um quilo, aquela grande, só que não tava tendo, aí eu trouxe cinco unidades daquelas pequenas, né, fazendo um quilo, né, e, é, eu acho que eu não acabei esquecendo de nada, né, ó, o óleo, o óleo, né, é, tá aqui, pessoal, o óleo aqui atrás, ó, é, e é isso aí, né, pessoal, acabamos aqui de apresentar, de mostrar a cesta básica aqui que a família da Geice ganhou, né, uma cesta básica semelhante à outra que eu entreguei na Geice, e aí é uma felicidade grande, né, uma cesta básica numa hora dessa, né, muito, né, começo de ano sempre é difícil, né, a gente sabe, como foi, Geice, aqui em janeiro e fevereiro aqui de vocês? Porque, assim, o meu pai, como eu tô morando com eles, né, mas é assim, ele trabalha em gado, mas ele trabalha todo dia, todo dia, mas, assim, de vez em quando falta, né, é porque é muita gente aqui, aí, agora, com essa ajuda, a ave maria já é o suficiente, já, porque aqui ainda tem mais crianças, né, não é só os meus, tem mais uns, mas chegou numa boa hora, estou muito feliz. E pra quem não conhece a história da Geice, né, ela que é a mãe de duas crianças pequenas, né, e ela mora aqui nesse pequeno espaço, ó, ela tá na casa da mãe dela, mas esse guarda-roupa aqui divide um pouco, né, aqui o cantinho que ela tá, né, aí tem a cama que o filho dela de três anos de idade dorme, né, ela dorme nessa rede com a bebezinha dela pequena, né, e é isso, né, Geice? É. E ela que ficou muito feliz, pessoal, ela que tem um sonho de ter a casa própria, né, a gente, pessoal, vai abrir uma vaquinha, tá, vou deixar na descrição, no primeiro comentário fixado, uma vaquinha pra ajudar a Geice a realizar o sonho dela, de ter sua casa própria, né, que o maior sonho dela, como ela falou no vídeo anterior, eu queria que ela contasse novamente pra quem não assistiu aquele vídeo, e quem já assistiu, novamente você fazer um apelo, um pedido aí pras pessoas e ajudar a realizar o seu sonho, né? É porque, assim, repetindo tudo de novo, né, que eu era junto com o pai dos meus filhos, me separei, ele foi embora, aí eu não tinha pra onde eu ir, a minha mãe pegou e me cedeu esse lugar aqui, esse cantinho aqui pra me ficar por enquanto, até um dia, se Deus abençoar, de alguém poder me ajudar, porque eu não tenho condições de construir. Tem muita gente que diz assim, ah, recebo auxílio, sim, recebo, mas eu não, sim, 600 reais, eu pego, construir e ficar ali parado, porque eu não vou tirar da boca dos meus filhos, porque quando eu recebo é só pra eles, só pra eles, eu recebo por mês, aí às vezes, um, eles, eu reparto aqui, quando um tem, come os dois, aí acaba ligeiro, aí eu não tenho condição de estar comprando direto, aí eu compro logo muito mais, não dura um mês. As frolas, ela tá cara, e eu não compro só de um pacote, eu compro o que dê menos por um mês, e às vezes não dura um mês, porque eu penso que vai durar, né, aí eu vou ter que pelejar nos pés do pai dele, pra poder dela, pra poder comprar, ou às vezes, quando a minha mãe pode, ela ajuda, na massa, no leite, porque o leite, meu pai, ele tira, às vezes ele traz a garrafa, dois litros, aí eu pego e faço, né, o mingau deles, mas assim, se eu pudesse, não fosse mais, porque quando eu pego em algum trocado, alguma coisa, eu só penso neles dois, eu não penso em mim, eu não ando luxando, eu não sinto vontade de andar luxando, porque se eu for pensar em luxar, aí meus filhos vão ficar com fome, vão andar descalço, vão andar, principalmente minha filha, vão andar sem fralda, eu penso primeiramente neles dois, né, porque quando, se não fosse eles, aí sim, eu poderia já estar no meu cantinho, mas eu não penso muito nisso, mas se eu pudesse, eu já estaria de baixo, eu não estaria pedindo ajuda de ninguém para poder me ajudar, mas eu peço a todos que, se alguém puder, seja o que for, alimentação, material, eu agradeço muito, de coração, não boto defeito em nada, eu sou muito humilde, eu não boto, ah, defeito, ah, isso aqui é pouco, não, eu fico feliz, até com o piso de arroz eu fico feliz, né, porque tem muitas pessoas que tem, joga fora, e não sabe que lá fora tem pessoas que querem, mesmo naquele pouquinho que não tem, né, aí eu penso assim, muitas vezes eu passo ali na Itapoca, vejo as mães com as crianças ali na calçada pedindo dinheiro, se eu tiver trocada, eu dou, porque primeiramente eu penso nos meus filhos, que eu não queria que eles estivessem naquela situação, eu penso primeiramente neles, eu sou uma pessoa que eu penso primeiramente nos meus filhos, não penso em mim, e eu queria um dia que alguém pudesse me ajudar a realizar esse sonho de um dia eu ter um lápis pra mim e com meus filhos, principalmente pra eles, nem que seja um quarto e um banheiro, já é o suficiente pra mim, porque o terreno eu já tenho, né, é, o terreno eu já tenho, já, só vai começar a chegar material, né, se Deus quiser, vai chegar um carro aí logo com as minhas coisas, é, e aí vai ser a alegria por cima de alegria, né, e o choro vai ser grande, de alegria, é, Deus tarda, mas Ele nunca faz, é, nunca faz, e sabe a hora certa de, né, pode custar o quanto for, mas tem a sua hora e tem o seu dia, né, é, e assim, como chegou essa benção, né, estou muito feliz, porque, Deus sabe a hora, o dia e tudo, e hoje chegou a hora exata pra mim, graças a Deus. É, e se Deus quiser, retornaremos aqui, trazendo mais ajudas aí pra você, lembrando que, não posso esquecer de mostrar o comprovante jamais, né, como a gente sempre faz, né, a cada sexta que chega, pode segurar a gente, pra mim, segurar sim nessa parte aqui, que tá mais clara, só pra eu me mostrar pro pessoal, é, aqui embaixo, né, é, 163, e não tá focando essa câmera aqui, às vezes ela brinca comigo, pronto, 163,82 centavos, vem aqui pessoal, aqui no cantinho, 163,82 centavos, foi esse mesmo valor, aqui, né, de 163 para, as 11 famílias, né, aí se Deus quiser, nós retornaremos aqui, trazendo mais ajuda, né, agradeço demais a nossa grande amiga, doadora, chamada de Paula, né, o nome dela é Paula, esse anjo, essa pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, que me entregou esse dinheiro, pessoalmente em mãos, e na hora que eu peguei esse dinheiro, um envelope com dinheiro, eu, eu pensei assim, esse dinheiro vai fazer, a diferença na vida, de 11 famílias, vai ser, vai ser muito bom, só o benção mesmo, né, Vixe Maria, como não faz, é, uma felicidade enorme, já tem aqui, já tem uns bons dias aqui, né, é, e aí daqui, para, quando for consumindo e tal, aí se Deus quiser, aparece outro, que as pessoas estão vendo, que você é uma pessoa grata, e tudo que for chegando, vai ajudar, e eu tenho certeza, Deus sabe disso, que, é, irá chegar mais ajuda aí, para você, né, se Deus quiser, tanto de alimentação, como, né, para começar a realizar o seu sonho, né, e a gente pede a colaboração, eu vou fazer uma vaquinha aqui, para, para ajudar a realizar o seu sonho, né, nós vamos conseguir, porque, Deus é maior do que todos os obstáculos, que a gente tem pela frente, né, um forte abraço, para cada um de vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, neste mesmo horário, e neste mesmo canal, tchau, para a câmera, tchau, tchau,